Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar da saúde da mulher. A nossa entrevistada é a vereadora Sandra Tadeu do DEM. Seja muito bem-vinda, vereadora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é o convite. Muito obrigada e eu quero cumprimentar a todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara. E a convite da vereadora, eu recebo a ginecologista e coordenadora das políticas públicas da mulher do estado de São Paulo, Albertina Duarte. Também muito obrigada. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais pelo convite da Sandra, fiquei muito feliz. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, doutora, eu gostaria de saber como anda a saúde da mulher brasileira. Pois é, estava fazendo uma conta no início do programa, todo dia de manhã eu levanto e digo, vão morrer 70 mulheres hoje, 70, é uma guerra. Porque num ano morrem 25 mil mulheres de doenças que podem ser evitadas. A morte materna, o câncer de mama, o câncer de colo. E eu não estou contando os homicídios e a violência. Então, todo dia, eu sou ginecologista, levanto e falo, 70 morrem hoje. Quer dizer, a cada hora morrem três. E o que eu, como mulher, posso fazer para evitar isso? E aí eu penso, hoje eu tenho uma missão, fazer com que esse número diminua. Então, estou aqui com vocês falando do lado da Sandra, que é da legislação, do lado da mídia, para dizer, esse número não pode continuar. Vereadora, quais seriam os principais desafios para que esse número não aumente, para que as mulheres não morram de tantas doenças que às vezes podem ser evitadas? Na verdade, as nossas políticas públicas, elas deveriam ser levadas a sério na questão da prevenção. Porque muitas vezes, eu tenho discutido muito isso, o que acontece hoje? Hoje, não é nem questões partidárias, é que cada eleição que existe nesse país, alguém, algum marqueteiro, inventa uma maneira de inventar uma AMA, um AME, um UPA, alguma outra coisa que faz com que você diminua o número de médicos na rede para as UBSs e vai tirando esses médicos e vai colocando nessas outras unidades. E com isso, você vai diminuindo, você vai tirando o aspecto da prevenção. Porque se nós tivéssemos realmente uma saúde preventiva na cidade de São Paulo ou no Brasil, nós não teríamos, precisando, tantas vagas hospitalares. O pronto-socorro não estaria tão cheio de pessoas. Porque hoje, por exemplo, no aspecto da mulher, muitas vezes, por exemplo, no câncer de mama, a gente passou em outubro, a mulher hoje, apesar de falar que temos mamógrafos, que tem o exame, que tem tudo isso, mas a mulher, para chegar até fazer o seu exame, ela acha o nódulo, até ela marcar a consulta, é quatro meses. Aí, até ela marcar o exame, mais seis meses. Até ela voltar de novo, é mais seis meses. Demora-se quase um ano e meio, dois, até essa pessoa conseguir realmente fazer essa biópsia. E quando ela vai fazer isso, muitas vezes, esse câncer já está demasiadamente avançado. Ou se ela não tivesse, se ela não teria que ter um câncer, ela já virou um câncer, porque ela já ficou tão neurótica com a história do nódulo, que aquilo já virou um câncer. E muitas vezes, na questão materna, muitas mães, elas... Eu fui secretária de saúde, para te dar um exemplo, em Mariporã. Então, muitas mães só conseguiam, muitas vezes, chegar para fazer o pré-natal, quando já estão com quatro meses de gestação. E aí, o que acontece? Muitas doenças que elas já tiveram, elas podem ter tido nos três primeiros meses de gravidez. E a hora que ela vai fazer o pré-natal, vai ter como... Ela já teve aquela doença. Tipo, essas doenças rubéola ou outras coisas do gênero. E aí, muitas vezes, você vai, no final, a médica, no parto, quando vai ver, aparecem as grandes surpresas, que ainda aparecem essas grandes surpresas neste país. Essas informações que a vereadora acabou de mencionar, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, é a realidade também? Ou de uma forma geral no Brasil? Olha, o que eu acho que o estado de São Paulo, ele é um oásis. Nós temos muitos... Os índices de São Paulo são todos os melhores. Então, no Brasil, há se nós tivéssemos vários São Paulo no Brasil. Essas taxas diminuiriam. Só que o que eu entendo? Nós temos a maior conquista que foi, nos anos 90, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele mostra a integralidade do atendimento, na verdade, a prevenção, e ele prevê, não a reabilitação dos danos, porque o dano que se gasta é uma questão econômica. O Brasil está gastando muito dinheiro com a reabilitação, com a AIDS, que as mulheres cada vez estão tendo mais, que eu nem coloquei aí os números. Quer dizer, na verdade, com as questões de morte materna, das mulheres morrendo, e com o tratamento de câncer de colo e de câncer de mama. Então, se nós pudéssemos investir já na adolescência, a menina adolescente, que pudesse ter um autocuidado, ela pudesse se conhecer, que ela pudesse usar métodos anticoncepcionais que são adequados para ela e exigisse do seu parceiro o preservativo, ela teria um grande investimento. Ela não teria HPV. O Japão não tem HPV. Quer dizer, o Japão tem uma taxa de mortalidade, tem uma taxa de gravidez na adolescência de 1%. Então, nós poderíamos trabalhar, como vários outros países, trabalhando com a prevenção. E aí, o que nós faríamos? Vida mais saudável, a menina que não tivesse tanto medo de agradar. Mas já na adolescência, ela é bombardeada. Eu tenho que ter o corpo da moda, o jeito da moda, para conquistar o rapaz que não é da moda, que é antigo, nasce, e aguentar tudo, porque ela não se autovaloriza, não tem autocuidado. Então, essa mulher submissa, ela não diz não ao risco. Então, nós poderíamos estar investindo já na adolescência e, principalmente, para que ela chegasse na prevenção do câncer de colo. Ela usa preservativo, ela melhora o câncer de colo, melhora o HPV. Ela faz uma orientação do planejamento familiar? Não, da prevenção da gravidez. Então, ela engravida magra, ela engravida com mais felicidade, com mais consciência. Então, ela não tem risco na maternidade. Então, tudo isso nós poderíamos começar. Mas as mulheres que não tiveram esse privilégio, elas sabiam, elas deviam ter o direito de saber e, principalmente, que a política pública fosse ágil, uma central de informação. Você tem câncer de mama, rapidamente é agilizado. Central de violência, que nós já temos, mas que agisse. Você foi, levou um tapa, agora você não leva o segundo, porque, enquanto ela espera, ela leva o segundo, o terceiro e é morta. E vai levando o tapa. E vai levando o tapa. E todas as políticas de prevenção, como o HPV, veja como é que é possível. Nós vamos fazer um esforço sobre-humano. Aliás, acabo de ter os dados. São Paulo está conseguindo o topo da prevenção com a vacina do HPV. 80% foram vacinados. No Brasil, nós temos estados que vacinaram em 30%. Quer dizer, a primeira vacina foi dada, a segunda se perdeu, porque não foi dada. Então, a prevenção do câncer de colo. Por quê? Não foi feita uma divulgação correta de que a prevenção do câncer de colo, que são 18 mil casos por ano, essas meninas poderiam estar prevenidas. Então, nós não aproveitamos o SUS, através da sua integralidade, da relação com a comunidade, dos agentes de saúde. Temos um programa de saúde da família que não funciona do jeito que deveria funcionar com a prevenção e não com o tratamento. Então, hoje, os médicos da família estão dando só remédio da hipertensão e da diabetes. E estão fazendo outras coisas. Mas os grupos de discussão que nós queremos agora fazer em todas as unidades, as oficinas de sentimentos, para que mostrassem o que você mulher sente. Enquanto mulher, isso nós vamos conseguir este ano. Isso a Sandra e todas as pessoas da coordenadoria da mulher estão me ajudando. Já é uma atitude. Resgatar aqueles grupos de puericultura, os grupos de prevenção nas unidades básicas. Isso é a minha proposta. Doutora, e quais são os... Por favor, a senhora quer acrescentar alguma coisa? É isso que eu te falo. As políticas públicas governamentais do nosso país, eles gastam muito mais... Eles gastam muito mais tentando curar, por exemplo, o câncer de cólomo de útero, do que se eles fizessem uma vacinação em massa na questão do HPV. Porque, na verdade, os meninos transmitem o HPV. Os meninos deveriam ser vacinados, não é isso, doutora Bertina? Isso, e agora existe uma proposta de dizer que o efeito rebanho, se todas as meninas vacinarem, os meninos não têm. Eu concordo a princípio, mas veja, os meninos também, os meninos nem têm sintomas. Essa vacina custa muito barato. Tem medicação de câncer que custa 10 mil reais. Quer dizer, 70 mil reais. O SUS está gastando isso, porque os governos não pagam. Outra obra para você ter uma ideia, vamos mudar até um pouco do assunto, nas questões das hepatites. Por exemplo, se você tiver um grau de hepatite C, que o seu fígado não estiver comprometido, o governo, ele não cede a medicação para você, que é uma medicação extremamente cara. O Intéfalo, hoje tem uma nova medicação que é muito cara, ele só vai ceder a medicação para você quando o seu fígado já estiver com cirrose, ele já estiver com comprometimento, que você já está numa fila de transplante, ou você já está com um tumor de fígado, com câncer. Então, não tem lógica essa política do Ministério da Saúde, nessas questões de medicamentos. Eles não colocam na frente a prevenção. Sairia, nós iríamos gastar muito menos do que nós estaremos gastando hoje. Eu vou contar uma coisa muito séria. Eu estou sentindo que tem algum lobby que faça um lobby para os medicamentos. E eu, a minha proposta é equipamentos sociais. Os equipamentos da sociedade, é a psicóloga, é a fisioterapeuta, é a agente de saúde, é a enfermeira, que podem ajudar essa mulher a ter o autocuidado. Investir na nutrição e você não vai ter hipertensão. As meninas estão comendo barrinhas, miojo, tudo que tem sal e potássio, esses temperos horrorosos que não tem. Então, quando eu faço uma horta para a saúde, que, aliás, quero elogiar aqui o projeto da horta para a saúde, então, a ideia de ter na unidade básica uma horta para a saúde, que é para que realmente a pessoa aprenda a usar aqueles temperos que são os de antigamente. Quer dizer, a mulher hoje está estressada, está com 60 anos, 50 anos, tendo uma vida de 30, porque ela assume todos os encargos e os filhos que também estão, e os netos também estão em casa. Quer dizer, ela assume e está comendo muito pior do que antigamente, porque ela vê no mercado todas as ofertas, todo adolescente já comeu miojo uma vez na vida, isso é uma propaganda total e nós estamos esquecendo as nossas características. Então, eu fui para Portugal e fico abismada, tem um país tão pobre, tem uma mortalidade materna 30 vezes menor do que a do Brasil. Então, nós estamos parecidas com a África. Então, como é que a gente não reduziu a mortalidade materna? Eu sou médica há 40 anos. Por que no meu consultório não morre nenhuma mulher? E por que no Hospital das Clínicas nós temos tantos casos que chegam já com problemas em outros lugares? Por que? O pré-natal é bem feito, com 7 ou 8 consultas, mas esse acompanhamento faltou alguma coisa. As mulheres estão hoje tendo hipertensão, elas estão tendo diabetes, que isso é uma questão de prevenção. Bom, já que estamos falando sobre a importância da prevenção, para o segundo bloco eu vou deixar uma pergunta no ar. Quais são os principais exames que a mulher tem que fazer? Tá bom, vereadora? Tudo bem, doutora Albertina? Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! Estamos de volta com o Sala de Visitas, que hoje fala da saúde da mulher. Comigo a vereadora Sandra Tadeu, do Democratas, e a ginecologista doutora Albertina Duarte. Ela que é coordenadora de políticas públicas da mulher do Estado de São Paulo. A gente deixou uma pergunta no ar no final do primeiro bloco sobre quais são os exames que a mulher precisa solicitar durante uma consulta realizada na rede pública. Quais são eles, doutora Albertina? Na verdade, acho que o grande exame dessa mulher é ela ter autoestima, autoconfiança, imagem positiva e ela ter autocuidado. É essa a grande proposta que nós estamos fazendo para que a mulher se cuide ela mesma, ela se autovalorize. Porque a mulher vai aos postos de saúde muito mais do que o homem. Só que, às vezes, ela vai e a rapidez do que ela fala e a rapidez do que ela é ouvida, a consulta tem que ser muito mais ampla, porque ela volta, volta, volta. Então, primeiro, os exames todos estão na rede pública. Os exames do SUS todos estão. Eles precisam estar mais disponíveis. Então, um exame que tem que ser extremamente valorizado é o Papa Nicolau. A mulher tem que ter o Papa Nicolau assim que ela tiver uma vida sexual. O Papa Nicolau é um passaporte. Nenhuma mulher morre de câncer de colo de útero se ela fizer o Papa Nicolau. Mas tem exames básicos de pressão, de anemia, porque muitas mulheres arrastam anemia e menstruam muito e tem anemia. Ela tem que ter exame dos laboratoriais normais, de açúcar para ver se ela é diabética. E tem importância dela ser examinada dos pés à cabeça. Ela tem que ter um exame. O médico tem que ver o coração dela, tem que ver o útero. Ela não é um útero, ela é um todo. Ela tem que ver a pele dela, tudo o que está acontecendo. E esse direito tem que ser importante para que, quando for pedido o ultrassom, ela saiba se tem alguma coisa no útero, se tem alguma coisa nos ovários. E também o exame depois do exame. Quer dizer, como é que é dado para ela a notícia da doença ou do problema que ela tem, para que ela começar a participar desse tratamento. E, com certeza, os exames de alta complexidade. Mas os exames de rotina é o exame geral, o exame da pressão, o exame do laboratório e, principalmente, o Papa Nicolau e os ultrassons quando forem necessários. A mamografia sempre feita, eu proponho, depois dos 40 anos e, se ela tiver alguém na família com menos, que teve um câncer aos 45 anos, ela tem aos 35 anos que fazer. E, com certeza, ela ter, principalmente, após o resultado do exame, onde procurar. Então, o SUS oferece isso. Isso é muito barato. O que não é barato é o tratamento terciário. É aquela mulher que fica na fila para fazer os exames. Não, os exames. E, quando o exame é diagnosticado, o tratamento, então, já está muitas vezes inviável. E, vereadora, quais são as principais demandas que a senhora ouve quando a senhora vai fazer visitas pela cidade de São Paulo? Você vê, o SUS oferece tudo. Mas, ao mesmo tempo que as pessoas vão às unidades, o SUS deixa a desejar. Não pelo SUS. Por exemplo, a gente aprende na faculdade de medicina, tem uma disciplina que se chama propedeutica. E lá na propedeutica tem lá a anamnese. Ah, isso é importante. A anamnese. Do nosso tempo, né? Do nosso tempo. Anamnese, o que é a anamnese? É a história do paciente. Você tem, o médico, ele tem que conversar com o paciente. Ele tem que saber da história do paciente. Como nasceu, quais as doenças da família. Se na família tem problemas de coração, se tem problemas de câncer, se tem outros problemas. Enfim, tem outras doenças na família. Tá. Aí, depois disso, ele tem que mandar a paciente ir lá por um aventalzinho e deitar na mesinha para ser examinada. e ele vai lá apalpar, auscultar, vai... A pressão, outra coisa, já ele nem faz porque, normalmente, a enfermeira, ela já faz antes, né? Ela mede a pressão e tudo. Mas isso, infelizmente, hoje, é duro a gente, como médica, falar isso. Mas eu escuto diariamente, Albertina, essa queixa. Eu ando muito na periferia... Nossa, eu sou testemunha. E as mulheres, muitas vezes, se ela falar, se ela não falar, por exemplo, que ela tem um nódulo, jamais ele põe, ela vai lá para fazer o exame, ele examina. Ele já põe lá, fazer a mamografia ou fazer o exame. Ele não examina. Ele não examina. É um absurdo. E nós, eu aprendi, e a Albertina também aprendeu, se você fizer uma boa propedeutica e um bom exame clínico, né? Claro. 80% você descobre a patologia e você dispensa inúmeros exames. Hoje, você vai e o médico só pede o exame. Ele não põe a mão. Tem médicos que não olham. Eu fui levar a minha mãe ao médico. Minha mãe é uma senhorinha. Ele não examinou a minha mãe. Ele pôs os exames, mas nem viu se ela tinha uma pressão alta ou não. Fez os exames e mandou. Sem contar que muitos médicos agora estão na frente do computador. E a enfermeira também. Quer dizer, ela fica ali vendo... Isso é um absurdo. Não olha. Isso é o fim. Não olha a pele. Não olha a pele. Você tem uma pinta. Quer dizer, o corrimento. Você... Eu, no meu tempo, você olhando, examinando a paciente pelo jeito do corrimento. O cheiro. O cheiro. Só o odor. Só o odor. Você já sabe a patologia do que ela tem. A candidíase, por exemplo, não precisa de tanto exame. Você consegue ver. Só pelo aspecto. Então, o que acontece hoje? Hoje, as pessoas, elas estão tão dispersas. Fast food. É. Eu acho que é o fast food médico, né? Então, as pessoas, elas perderam esse contato. E o médico hoje, para que hoje, ele tem que ter esse contato. E hoje, a medicina também, ela não trabalha sozinha o médico. Hoje, tem a equipe multiprofissional. O médico, hoje, ele tem que trabalhar com psicólogo, com assistente social, com fisioterapeuta. Porque hoje, essa equipe multiprofissional, ela pode fazer um trabalho preventivo muito maior do que antes, do que antigamente. Mas, é o contrário. Perdeu-se. Olha, você quer saber uma coisa? A gente está falando dos médicos. Mas, as enfermeiras, elas tinham um papel importante de prevenção. Hoje, nós temos dificuldade nos hospitais de alto nível, das enfermeiras pegarem veia. Elas pegam 50 vezes e dizem assim, a sua veia aqui é ruim. Doutora, eu gostaria de saber qual a frequência ideal da visita da mulher ao ginecologista. Fala aí. O que você acha? Eu vou te falar por mim. Se você não tiver nenhum problema, eu vou uma vez ao ano, uma vez por ano. Se você tem alguma outra patologia, tipo, você tem que ir a cada seis meses. Eu vou uma vez por ano no ginecologista. Eu sugiro que todo mundo vá uma vez ao ano, na época do aniversário. É como em uma noção. Eu adoro, porque assim fica assim. Na semana, você se tem de presente no seu aniversário. E toda vez que você tiver, aparecer uma bolinha em você, não é embaixo, em qualquer lugar, na orelha, no nariz, mas principalmente aqui embaixo. Uma bolinha, uma pinta, um corrimento, um vermelho, um amarelo, qualquer coisa de diferente. Por isso que eu acho que na adolescência você se conhece. Então, você vai e mata. A mulher que fizer um exame adequado, uma vez por ano, e sempre estiver atenta, ela não tem doenças. Mas, posso dizer, um outro problema que existe nessas leis aí, por exemplo, eu vou no meu ginecologista, ele já manda, ele já pede para mim, o meu ultrassonografia de abdômen, a minha ultrassonografia de mama e a minha mamografia. E agora da tiróide também, né? Que agora a gente tem tiróide. É, e da tiróide. Só que, na rede pública, eles só pedem isso a partir, segundo o ministério, segundo, a partir dos 50, que a gente estava nessa discussão. Então, eu estava discutindo, né, que nós fazemos umas reuniões na coordenadoria e que se discute isso. Então, o que está certo e o que está errado? Porque, se a gente vai no médico particular, ele faz essa conduta após os 40 anos. E aqui, na rede pública, tem que ser dos 50 para frente. Que eu acho isso um erro. Que a gente tem que ter, e nós estamos observando cada vez mais, as mulheres com idade mais, jovens, elas estão tendo os problemas muito mais jovens do que... Uma coisa, a pílula do dia seguinte, o uso do anticoncepcional precoce está fazendo com que as mulheres tenham mais câncer de mama antes. E ontem eu conversava até com um astrologista, meu amigo, ele dizia, mas é o dinheiro público e é muito pouca incidência. Gente, nenhuma mulher pode morrer. Então, eu acho que hoje, assumir, como nos Estados Unidos, 40 anos, quer dizer, o Brasil tem 50, São Paulo também tem 50. Assumir 50 anos, como os outros países, mas os Estados Unidos já mostrou que é 40 anos. Agora, importante, a mulher sentir um nódulo suspeito, tenha 20, tenha 30, porque as mulheres com 35 anos, quando são operadas de câncer de mama, é muito mais grave. Bom, muito obrigada, doutora. Muito importante esse nosso bate-papo. A senhora gostaria de deixar um recado? Olha, o recado é o seguinte, olha, eu estou na coordenadoria da mulher. Eu sou médica, sou médica sempre, há mais de 40 anos, e estou coordenadora da mulher, tenho muita, quero agradecer aqui de público a vereadora Sandra, médica, e essa sensibilidade que ela tem, que faz toda a diferença, porque nós temos um grupo de todos os partidos, a partir de agosto. E eu quero repensar que todas as leis, o país que ajudar a lei, as leis em favor da mulher, está ajudando todos os filhos e todos os homens. E nós estamos lá nas metas do milênio, nós podemos vir um dia aqui ajudar. O Brasil não vai cumprir as metas do milênio, que ele se comprometeu, se não der atenção para a mulher. O país que investe em mulher, investe no futuro do Brasil. E qual contato a senhora deixaria para o nosso público? Eu deixo por enquanto o programa do adolescente, que é 3017-2017, enquanto que o telefone da condenadoria está se firmando. Vereadora, também muito obrigada. Uma mensagem final. Olha, eu quero agradecer a minha amiga Albertina pelo convite, e já vou deixando aqui de antemão, que a gente vai mais vezes aqui, para a gente estar conversando sobre o assunto da mulher, porque é muito importante, sobre os assuntos das redes públicas de saúde, que precisam ser melhoradas, que nós não precisamos inventar tanta moda, entendeu? Inventar a moda, inventar isso. É o básico, é fazer aqui o beabá, que com isso a gente vai melhorar e muito a questão da nossa saúde pública. E, mais uma vez, agradecer a minha amiga Albertina aqui, a vocês, a oportunidade de a gente estar aqui. E quem quiser conversar com a vereadora Sandra Tadeu, me procure nas redes sociais, vereadora Sandra Tadeu. E obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa, TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri